A jovem Kianaelle Cristine Ferreira de Aquino, de 24 anos, está sem dar notícias para a família desde o dia 28 de junho. Ela saiu de Rio Branco, capital do Acre, em um ônibus interestadual no dia 7 do mesmo mês, dizendo que iria passar uma semana em Cacual, na casa de uma amiga, e depois disso desapareceu. O último contato com a família foi uma breve ligação, feita para a mãe, que mora em Tarauacá, interior do Acre. A jovem demonstrava que tinha chorado e estava nervosa. Desde então, o telefone da Acreana está desligado. Para uma tia, Kianaelle disse que faria uma entrevista de emprego aqui na cidade de Cacual. Chegou a enviar fotos com amigos numa chácara e, depois disso, não manteve mais contato com a família no Acre.